Então bom rapaziada, hoje eu vou fazer uma tier list das melhores frutas de Blockswitch atualizada dessa nova update E pra me ajudar nessa tier list, eu chamo o cara mais pro player do mundo aqui do Blockswitch Que é o meu amigo Lost, fala aí Lost E aí gente, tranquão, é um prazer estar aqui no canal do Crazy Aí você bota uns efeitos na edição Eu não vou colocar nada Aquela palpinha, tá ligado? Bom Lost, você está pronto pra fazer aqui essa tier list atualizada com as melhores frutas? Claramente, né? Bora começar ali pela aquela stringizada String, né? E twitonomi, pra quem gosta aí de One Piece, a fruta do Doflabingo Mano, na minha opinião ela entra como boa, tá ligado? Tipo, pra PVP e etc Vamos analisar mais pra PVP, tá ligado? Mas pra PVP ela entra como boa Tipo, ela é uma fruta muito roubada Tipo, ela dá muito dano, mas é porque eu coloco ela como boa Porque ela é ruim Não, Lost, ela não é ruim Ela é ruim pra farmar e pra... Não, mas tipo assim, eu tô analisando mais pra PVP Sabe por que eu coloco ela em boa? Por quê? Porque ela é uma fruta muito difícil de se jogar Ela é uma fruta difícil de se controlar Então eu coloco ela só em boa Tipo assim, no ótima só vai entrar a ótima E nos god, só as god Oh, mas ela tá awakening, né? Não, ela vai analisar ela normal e awakening, tá ligado? Essas que estão aqui embaixo não vai contar não Já é a fruta aqui do conjunto Mesmo despertar tanto bom Bom, eu coloco ela em boa Nem pra baixo, nem pra cima, tá ligado? Boa Ela awakening até colocava ali, ó, em segundo Qual é a segunda ali que eu não tô conseguindo enxergar? Ótimo Cara, é que num ótimo vai entrar só as ótimas Tipo, quase god Eu não acho que ela fica quase god, tá ligado? Ah, tá bom, vai Fruta das molas Boa, é boa Boa, ela tá muito boa Ela tá muito boa Não, ótimo não Tá bom, tem ruim Ruim Ruim? Você coloca ruim? Nem ruim Ela é horrível, mas tá bom Essa aí eu vou ouvir você Ruim Ruim, ruim Fênix Cara, eu acho que ela vai ser a primeira god, tá ligado? God não, mano Ótima Sim, mano Ótima Acho que god não Acho que ótima tá bom pra fênix Ah, é porque Se bem que teve aí Update Tem mais frutas É bom deixar ela em ótima Ela é boa pra pvp Ela tem o dano em área Muito bom Ela recupera a vida Muito forte Ela recupera a vida E se você tá jogando assim Com ally Com tipo Aliança Ou até com a sua crew Ela vai regenerar seus parceiros Por isso que eu colocaria ela ali em god Porque na minha opinião Tipo, não só na minha opinião Na opinião de todo mundo Ela é o melhor suporte do Block Street, tá ligado? Tipo Não tem outro suporte melhor Então Pra equipe Ela é muito boa, tá ligado? Bom Eu coloco Ótima pra god 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 Em primeiro da ótima É, em primeiro da ótima Ótima pra god, tá ligado? Buda Cara Boa Ótima Boa Boa Não vou subir Porque tipo assim Quando a gente tá fazendo a tier list A gente analisa mais a fruta em si A fruta A Buda é legal Dá uma resistência legal Mas e os ataques da Buda? Deixa a desejar Ninguém usa os ataques da Buda Tá ligado? É Tipo É verdade Combando com Electric Claw E Yama Ela é uma fruta bem roubada Legal Ela é bem roubada Não Yama Combando com a nova katana A curse de duas katanas Nossa É muito roubada Também Só que porque eu falei da Yama Pela mobilidade dela Tá ligado? Tipo Subir pra cima rápido E etc Ela entra ali em ótima Se for tipo Com combo Ela entra em ótima Só que eu não tô analisando O combo Que você vai fazer A fruta né Então bota ali em bolo Sim Porque tipo assim Ela vai falar Ah Quaze Mas por que você não tá analisando o combo? Porque galera Se for analisar o combo Todas as frutas entram em God Porque todas as frutas Tem como você fazer um combo E está aqui Toda fruta tem combo E está aqui Então tipo Não dá Tá ligado? Tem que ser mais a fruta Levando em consideração Boa Beleza Barrier E aí Lost? Horrível Cara A Barrier é complicada Eu sempre falo que a Barrier é complicada Porque na minha opinião Ela é muito ruim Na opinião do Lost Ela é muito ruim Mas sabe com quem eu já vi jogando De Barrier Lost? A Barrier 99 Não Um amigo nosso Quem? Breninho RJ Ah O que ele fez? Ah Ele só matou eu e o Minei junto De Barrier Ah tá Entendeu? E eu também já vi um carinho Servidor público Jogando muito de Barrier Mas aí ele não usou só a Barrier Ele usou o combo Usou o combo Ele usou o combo Então A Barrier sim é uma fruta Uma merda Bota aí Muda aí Ela é ruim pra farm Ela é ruim pra pvp A Barrier é horrível Bom Ah God 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 Mano Mandando a minha real Minha humilde opinião Tá ridículo A Dog Tá ligado Ela é uma fruta boa Tá ligado No anime ela é uma fruta boa Mas não tem sentido Ela tá tão ridícula de boa No Blocks Fruit Mas ela vai receber mais nerfs Você tá ligado disso Ela vai ser mais nerfada Ela já foi nerfada uma vez Ela vai ser nerfada mais uma vez Então bom Uma fruta God Por enquanto God Boa Fácil de combar Electric Claw E ela comba fácil Dragon Tailor Ela sozinha Não hoje não mais Ela sozinha Já arranca quase toda a vida do cara E ela com o Dragon Tailor Surreal Muito boa Muito boa Muito boa God Primeira God Mago Magma God também God Pra quem não sabe A Magma Ela ainda é a fruta Que tem o maior dano Do Blocks Fruit E também De One Piece Ela é a Wake Sim É que nós estamos analisando Ela é a Wake Mas até se não for Ela é a Wake Ela já é muito boa Pra farm Além de ser Logia Já tem um ponto Por ser Logia Ela é uma fruta Muito forte Uma fruta Muito bonita Boa pra PVP E a mobilidade dela É boa Tá ligado Então a Mago Não tem o que falar Se você estiver jogando Em equipe E alguém estiver de Shadow E tipo Estunar todo mundo Já era Sua equipe ganhou Então tipo God Na sua opinião Também é God Eu acho God God Soul God Acho que a Soul É ótima Que nem a Fênix É God Porque A Soul estuna A Soul te dá regen A Soul prende os adversários Com a árvore E a Soul envenena os adversários Pra tirar o Haki Se você estiver jogando Soul Ela é muito apelona Que nem Eu vou dar um exemplo Se você apertar o Z O X E o C Você já arrancou toda a vida do cara Se você acertar O Z O X O C E o V Você mata o cara Se você acertar todos os ataques Tá ligado Ela é uma fruta que tem um dano muito absurdo E ela te dá regeneração Então tipo Roubado Na minha opinião é God Pra você Pra mim era ótimo Mas acho que God Aceito God God E essa daqui God 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 A Venom A Venom Quantos cara É porque Por conta da update Eu não quero subir ela pra God Eu acho que ela vai ser rebaixada Pra ótima Tá ligado Na frente da Fênix Eu acho Na frente da Fênix Ela é muito roubada Ela tira o Haki Ela é muito roubada Ela dá dano Veneno Qualquer noob Que começou a jogar Esse jogo ontem Vai jogar bem com essa fruta Tá ligado Ela é muito roubada Ela tem que subir pra God Não tem como Nossa Só que eu fico nessa Que se eu subir ela pra God A Fênix Também tem que ser God Tá ligado É complicado Mano Mas Ótima Você concorda Ela ser a primeira das ótimas Concordo Cara Dá uma dor no coração Mas Ótima É muito boa Muito dano Dano em área Transformação OP Se você ficar só perto Da transformação Você toma dano Ela arranca o Haki Só de estar perto dela Então Você não precisa nem acertar o ataque Se passar do lado Você já perdeu o Haki Tá ligado Roubado Roubado A Suna eu acho que é boa É Eu coloco em boa também Suna é boa É Uma Loguia Ela estuna Tem uns ataques interessantes Ela é boa pra combo Pra combo Ela é muito boa Mas eu deixo ela em boa Tá ligado Eu deixo ela em boa Agora Essa Leopard É a primeira das gotas Cara Posso dar minha opinião Tem sentido Nenhum A Leopard Se tão forte Quanto ela é No Bloxroot Ela é mais forte Ela é mais forte Do que a Dragon E tipo Quem tem a fruta Leopard É o Robin Luth Um personagem que perdeu Pro Luffy Antes do Time Skip Que perdeu No Atem Server Pro Gears Second Cara Qual o sentido De um personagem Que bate de frente Com o Gears Second Ser mais forte Do que o Kaido Tá ligado Tipo É um absurdo De roubado Não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido God 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 Pra farmar God Pra PVP God Pra tudo God Light Light É a segunda Terceira Não Acho que não Ai PVP Em si Ruim 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 Ela é boa Pra farmar Ela é boa Pro primeiro mundo Na minha opinião A melhor fruta Na minha opinião Ela é a melhor fruta Do primeiro mundo Porque você tem a espada É logia E locomoção Então pro primeiro mundo Ela é a melhor fruta Na minha opinião No segundo mundo Ela continua sendo boa Até porque Nem todos os mobs Tem haki Mas no terceiro A maioria já começa A ter haki Ela já começa Tipo Deixar na mão O awakening dela Não é tudo isso Pra PVP Ela não é tão boa Também Então Deixa ela em ruim Tá ligado Tipo Ruim pra boa Ruim pra boa Pode ser Tá bom Pra farmar Ela é muito boa Tipo Pra farmar Ela é muito boa Mas Pra PVP Cara Bom Estrondo Goro 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 A gente fala Do relâmpago Essa Sim É Ótima Cara Antes da update Eu colocaria ela em God Porque até então Ela era Dizem que ela era A melhor fruta Pra PVP A fruta mais fácil De se jogar E a que mais tem combo Você sabia que essa é a fruta Que mais tem combo Do Block Street? Não Então E antes do Antes do update Eu colocaria ela em God Mas agora Por conta do update Chegou tipo A Moti Despertada A Leopard Eu coloco ela em primeira Da ótima Ela tem um dano surreal De bom Ela tem a locomoção Muito boa É uma fruta Muito rápida Ela é boa pra farmar Ela é boa pra PVP E boa pra combar Então na minha opinião Ela fica em primeira Das ótimas Tá ligado? Tipo Se você tá começando A jogar Block Street Agora Eu recomendo você Treinar um PVP Com ela Porque tipo É uma fruta fácil De se jogar Muito forte Muito roubada Ainda mais se tiver O Poli Tá ligado? Se você juntar ela E o Poli Nossa Você fica suportável Ainda é um Um Fishman Tá ligado? Nossa É filhão É Você jogando com essa fruta E Fishman Você é Nossa Horrível de se matar E você Lógico Concorda? Concordo Concordo Mas eu não concordo Tá na frente Da Venom Não Ah eu concordo Aí a galera A galera Discute nos comentários Bom Terremoto Eu acho Que entra Eu acho Que entra Tipo Junto Com a Strondo Eu acho Que a Strondo E a Terremoto Sempre tem que ficar Lado a lado É tipo A chama E a Ice Tá ligado? Tipo A Mera E a Rie Tem que ficar Lado a lado Bom É uma fruta Muito boa É uma fruta Que tem combos Muitos combos Fácil Mais ou menos De acertar o combo Mas é uma fruta Difícil de se jogar Tem o Tsunami Muito roubado Mas é porque Eu coloco ela em God Porque é fácil Tipo Calma Corta essa parte É fácil Fugir do Tsunami dela Tipo Muito fácil Tá ligado? É só você pegar Jogar dois ataques Pra cima Já era Você tá em cima do Tsunami Não tomou dano Então tipo O ataque mais roubado dela É o mais fácil De você escapar Porém se o cara Pegar você no combo Que é aquele ataque Que ele te segura Joga pra longe De assaltar o Tsunami Você não escapa não Você não escapa Tá? Escapa não É, não escapa Dá muito dano isso Você tá maluco Se o cara te segurar Te jogar pra longe De assaltar o Tsunami Você não escapa Mas na minha opinião Ela é ótima E você Lush? Ótima também Com certeza Ótima porque pra mim Eu acho ela fácil De calterar Então ótima Eu já vi muita gente Boa jogando Com essa fruta Meu Deus O Hakan que eu digo Né mano E eu coloco ela em ruim Mas na frente da É, coloco ela em boa Coloco ela na frente Da Suna Porque são ambos Frutas de Stun Só que eu acho O Stun da Rie melhor E a Rie eu acho Melhor pra farmar Pelo fato de ter espada E na minha opinião No primeiro mundo Ela é a segunda melhor fruta Porque ela tem espada E a Logia Então você vai voar No primeiro mundo Tendo uma Rie E o despertar dela Pra PVP mais ou menos Porque tipo Se você tá no céu Se você subiu Acabou o PVP do cara Isso sim Isso aí é verdade O cara tem que ficar Lá embaixo Girando assim Com o carraço a Mink Esperando você cair Pra Suna Tá ligado? É praticamente isso Mas é uma fruta boa Com Stun Melhor do que o da Suna Na minha opinião E você Lush O que você acha? Também Eu acho muito melhor Do que a Suna A Mera eu acho que é ruim Do lado da Mera eu acho ruim Mas na frente da Da Light Da Light A Mera não é tão boa Pra farmar Quanto a Light Tá ligado? Na minha opinião A Light é melhor Pra farmar Mas pra PVP Oi? Pra PVP Não sei não Pra PVP Ela é melhor que a Light Não, acho que não Não sei Ah, Lush Decidi essa Eu não sei Não, eu acho que é melhor Do que a Light Melhor que a Light? É Eu acho que ela tem Um maior dano Do que a Light Tá ligado? Bom Não sei É, vamos deixar ela aqui E vocês comentam É, vamos deixar ela aqui E vocês comentam Primeiro mundo Ela é boa Mas depois do primeiro mundo Deixa um pouco a desejar Tá ligado? Shadow Pra mim ela é a melhor Das boas Não, essa Essa é a Dark Não, é a Dark Dark A Yami, não é? É É isso aí, Yami Na minha opinião Melhor das boas Por quê? Por quê? Bom, ela é uma fruta De stun E fácil de se jogar E o stun dela É melhor do que o da Rie E o melhor do que o da Suna E o stun dela Pega no alto também Então você pode jogar no alto Ou no baixo Você vai pegar o stun dela E é um stun que puxa Então se você errar Mas a pessoa estiver perto Você vai puxar E ela vai ficar acionada De qualquer jeito Tá ligado? Então jogando em equipe Jogando em equipe Ela é uma fruta boa Pra sua crew É uma fruta muito boa Pra PVP Porque você vai puxar ela E pra farmar Ela também é boa Porque você puxa Os boss Ou os mob E eles não te acertam Você tá puxando E eles não te acertam Então, bom Eu já cheguei do level 1 A 700 E em apenas 12 horas Só usando a Shadow Então na minha opinião Ela é bem boa Não usando a Shadow Não, essa não Ah, o Yami Yami, 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 Yami Yami, Yami Yami, pronto Bomb Na frente da Buda A Bomb É sério Ela tá dando muito dano Não, sim Eu acho a Bomb também Não, eu acho a Bomb Atrás da Buda Não, mas a Buda Como você falou Ninguém usa os ataques dela Então contando em fruta A Buda era pra estar Em último colocado Não, mas vamos colocar A Buda e Electric Claw Só, tá ligado? Ah, então bota em primeiro Não, tá maluco Bom A Bomb Bomb eu coloco aqui em boa Ela teve um Ryuk Muito bom Tá dando muito dano Tá fácil de se jogar Em equipe Numa crew Ela vai voar Com o Campo Minado dela Então A fruta Tá boa Tá boa Eu nunca imaginei Eu colocando a Bomb É, boa Na minha opinião Boa E você, Lachia Boa Boa Fruta dos Cortes Ruim Ruim Sabe Cara, eu coloco ela em horrível Porque nós estamos analisando A fruta Olha isso aí Horrível Hororosa Ela é boa pra farmar Você acredita? Porque muitos NPC usam espada Mas E muito Balth Hunter Usa essa fruta Até hoje Eu não entendi o motivo Mas muito Balth Hunter Usa essa fruta Na real eu sei Que é porque as pessoas Às vezes usam Tipo ataque de espada Pra cortar o haki Mas se você tem essa fruta Não vai pegar o ataque de espada Não vai cortar, né? Aí não corta o haki Entendeu? Muito Balth Hunter Joga com essa fruta aqui E fica com zero Dano em fruta Mas só pra capar de haki E usa Tipo Dano em Estilo de luta Defesa Em arma Ou espada Tá ligado? Então tipo Muito Balth Hunter Usa pra combo Pra combo Eu colocaria ela em boa Mas como é só a fruta Horrível Tá ligado? Fumaça horrível Fumaça horrível? Ela é boa pra farmar Tá ligado? Ela também tem o stun Eu colocaria ela em ruim Horrível É E tipo Pra mim eu acho que é horrível A control Tá A control Boa Eu acho Ali Na frente da Na frente da bomba A control Cara Não Eu deixaria ela em ruim Não Não sei Mas a control Pior que ela é muito Ela não é ruim Cara Vamos deixar ela em boa Assim por dó Mas porque tipo Mas se vinha ao despertar dela Então é o que eu falo No anime A OP É ridícula De roubada Ela é muito Roubada Muito Muito roubada Mas no bloco Se for de lá É merda Cara Tipo Ah o cara vai abrir a room Você pode sair da room Entendeu? Tipo O cara vai abrir a room Tá Sai da room Sai Sai Não é que nem no anime Se o cara abriu a room Você não consegue Sair da room Tá ligado? Não tem como Sai Aí não O cara abriu Tá Sai Sai Pronto E aí? É Acabou Ali Por isso que eu colocaria Ela em ruim Na frente dessa Tá ligado? Agora Se chegar ao despertar dela Aí deve ser roubado Tem que chegar ao despertar dela Tem que chegar Tá ligado? Ela e da gravity Duas frutas horríveis Eu colocaria ela aqui Que é cara Duas frutas horríveis Que é cara É E você coloca ela também aqui então? Tá certo Diamond Diamond pior Todas horrorosas Vamos deixar ela ruim Vamos deixar ela ruim Vai Na frente da light Na frente da light Vamos deixar ela em ruim Na frente da flame Porque ela é uma Buda piorada Mas como a gente comparou a Buda Piorada? Super piorada A gente comparou a Buda Com estilo de luta Vamos colocar ela com estilo de luta Então deixa em ruim É Deixa em ruim Dor É horrível Começou a fruta Horrível A Dor só serve pra ser o Uber Agora se fosse com combo Eu colocaria a Dor em ótima Se fosse com combo sem meme Com combo sim, né? A Dor é ótima Com combo Ela é ótima Por que a Dor com combo é ótima? Porque o cara se esconde O cara tira o dano da fruta Deixa a dor em espada Estilo de luta E o cara que sabe jogar bem de Dor Mano, ele é o cão pra se derrotar, velho Ele é tipo Ele é ridículo pra derrotar Se o cara joga bem de Dor Tá ligado Então eu deixo a Dor aqui horrível Porque é só a fruta Mas se fosse com estilo de luta Ótimo Com certeza Dragon Eu acho que a Dragon Eu acho que a Dragon do lado da Leopard Da Leopard Dragon do lado da Leopard Não tem como Tem que falar Qualquer pessoa que começou a jogar o jogo ontem Vai saber jogar de Dragon Eu joguei de Dragon pela primeira vez Joguei de Dragon pela primeira vez Antes de ontem Ontem eu já tava bem melhor do que com ela Tá ligado? Tipo um dia jogando de Dragon Melhorei um absurdo com ela Ela é God É God Não tem o que fazer God Uma fruta spamável Uma fruta boa Uma fruta forte E fácil de se jogar God Falcão Falcão Eu acho que ela é ruim Horrível Horrível Desataques dela é horrível Não tem o que fazer Nenhum Não tem o que fazer Nenhum A grave é ruim Gravit eu coloco em ruim E assim Da amiguinha Da amiguinha É assim né Eu também coloco a craft aqui Mas eu acho que a grave Tinha que melhorar hein mano Vai vai vir a despertar junto Com a control Quem te postou essa informação? Ah não Vai esquecer aí no youtube depois Fonte igual a essa da minha cabeça Não pode passar Quilo Horrível Se bem que eu já vi Bolt Hunter jogando com aquilo Mas ela é ruim pra formar Rui pra pvp Não tem o que falar Horrível A love Horrível também Eu coloco como ruim Pode ser Ela tem stun Muito Bolt Hunter Usa love Você sabia que os Bolt Hunter Usa love E ouro Então Sério É bem roubado Bem roubado Love É a mera aqui Tá A pau pau Na frente da Na frente da Yami Eu coloco Você acha a pau pau Na frente da Yami? A frente da Yami A pau pau Ela é boa Cara eu já vi o Breno Joga com ela E tipo Ele me arrebentou Não Tem muito Falta A gente usa ela Acho que na frente da Yami Eu colocaria ela aqui Mano A pau pau Na frente da string Eu acho que vai Pau pau na frente da string Ela é uma fruta boa Pra combar Muito fácil Pra combar Muito Muito fácil Pra combar Joga você pra Joga o adversário Pra longe Ela é uma fruta boa O que você tem pra falar dela Lógico Mano Eu só tenho que falar Que é a pau pau Pum Tá Eu gosto dessa fruta Revive Horrível Cara Eu deixo ela em ruim Mano Pra farmar ela não é tão horrível Assim Ela é legalzinha Pra farmar Ela é boa Mas a cara morre Vira um esqueleto Horrível Eu gostei Não Eu coloco ela em ruim Coloco ela em ruim Horrível não Rupert A Rupert Boa 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 Eu acho que boa Na frente da Da bomb Antes ela era horrível Mas agora que teve O Reroke dela né É Boa Mas eu coloco ela Atrás da suna ainda Coloco ela em boa Atrás da suna Ela tem a mobilidade boa Sabia Tem uma move legal Mas ela ainda deixa a desejar Porque só tem o gear second Mano Cadê o gear form É mano Vamos colocar o gear form Aí Cadê o gear Nika Cadê tudo É Que ainda não precisa Mas vamos lá Shadow Ótimo Eu coloco ela ainda aqui Mano Não Vou botar ela atrás da frente A Shadow é ótima Galera Fruta roubada Arranca a haki fácil É uma fruta fácil De se jogar É uma fruta pelona É uma fruta fácil De se combar Na minha opinião Ela é ótima E você Ela é ótima também Na minha opinião Já falei né Ótimo Spike Ruim Horrível Horrível né Mesmo até com o Reroke dela Não acho que é ruim Ruim né Ruim Na frente da revive Eu deixo ela assim Na real Eu deixo desse jeito aqui Pronto Teve um Reroke bom Uma fruta bonita Mas ela é ruim Ninguém se interessa E a última fruta ali É a do Giro Horrível Horrível Cara é ridículo É ridículo Essa fruta do Giros Não tem sentido Ela ser tão ruim Não tem sentido Mas ela é muito ruim No Block Street Bom O vídeo ficou meio longo Até porque Foi duas pessoas Dando opinião Eu e Losh 20 minutos Com uma tier list Eu acho bem longo Tá bom né Mas essa é a nossa tier list Galera Vocês comentam Se vocês concordam Ou não concordam Com a nossa tier list Tá Então vamos deixar Essa briga aí Nos comentários E o canal do Losh Vai estar aqui No comentário fixado também Então passem lá Losh Qual a meta que você Tá chegando 4 mil Não acontece não Tá isso aí mano Losh 4k Neles E é nóis mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau